Oi gente, aqui é a Bel e sim, eu voltei e esse vídeo é um vídeo de update mesmo, bem rapidinho e vocês vão estar vendo eu desenhando aí as meninas do Red Velvet, a Joy e a Wendy que são maravilhosas e acho que vocês já perceberam que eu sou super fã desse grupo então eu espero que vocês apreciem esse vídeo, é um vídeo bem rápido e é porque desde o último vídeo eu não estava muito bem, mas graças a Deus eu estou melhor agora e apareceu muitas coisas, tipo, meu PC pifou de novo e foi muito ruim, eu passei mó tempo sem o PC de novo eu comuniquei isso lá no Twitter, então se você não me segue, me siga lá que aí você vai estar sabendo muito mais do que aqui, né, na comunidade aqui, que eu sempre esqueço, agora que tem a comunidade eu acabo esquecendo enfim, só que eu já ajeitei, ele estava com um problema no teclado, eu já ajeitei, graças a Deus deu tudo certo e eu também estava com um bloqueio criativo muito grande, eu ainda estou e eu acabei parando de desenhar, né então vocês vão perceber aí que o traço tá meio estranho, mas é por conta disso e também desde aquele último vídeo eu tive alguns ataques de ansiedade horrorosos, mas assim, eu voltei a tratar de novo então eu estou muito melhor agora e foi por isso que eu desapareci rapidinho aqui do YouTube, mas eu estou de volta e vai ter um vídeo aí novo aí sobre a Melina Martínez, então vocês já podem tentar adivinhar do que que se trata mas eu só posso dizer apenas isso, mas em breve vai ter mais vídeos aí, eu estou editando com muito carinho fazendo tudo muito bonito, eu sei que eu demoro muito, mas eu espero que vocês tenham paciência e aguardem os vídeos aí por favor, não desistam de mim e me ajudem a chegar a 2 mil inscritos, né, esse ano, vamos tentar aí, por favor mas assim, enquanto a gente não chega até lá, eu peço encarecidamente que por favor compartilhe alguns vídeos que você gosta que tem aqui no canal de desenho, de pintura guache, não sei e comenta também que aí o YouTube vai entender que vocês gostam desse canal e ele vai recomendar pra mais gente e como eu parei um pouco de trazer vídeos por conta desses problemas que aconteceram então com certeza a frequência de vídeos que o YouTube vai recomendar pra vocês deve diminuir então até lá eu peço por favor me ajudem aí na divulgação e cliquem em gostei e se você não é inscrito se inscreva no canal se você gostar dele e é isso aí gente, eu estou bem, estou bem melhor agora apesar de muitas coisas terem acontecido, também aconteceu muitas coisas boas na minha vida e eu estou muito feliz com isso e é isso gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo é um vídeo muito, muito simples mesmo, bem rapidinho eu tentei diminuir o máximo da edição aqui enquanto eu estou desenhando porque é um desenho onde eu utilizo mais o grafite e lá pro final eu utilizo a aquarela é uma tecnicazinha meio suja assim com aquarela e grafite que eu gosto muito eu acho que fica muito bonito e que vocês vão estar vendo aí, vão estar acompanhando e eu espero que vocês possam apreciar e gostar bastante mesmo sendo um vídeo curto mas é isso, a gente se vê em breve e eu não vou demorar muito pra postar, tá bom? então desde já, obrigada por tudo e fique com Deus e eu fui!